Fala galera, eu sou o Lucas. E eu sou o Gabriel. E esse é o canal Mais Um Vídeo. Esse vídeo foi um erro. É do Digo, do nosso Digo Digo. Digo, 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 Digo. Rodrigo. Digo? Rodrigo. 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 Digo. Rodrigo. Digo. Rodrigo. Digão. Digo, 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 Digo. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Porque se você não se inscrever no canal. Ai, 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 ai. Bom? Eu tô aqui no começo desse vídeo pra explicar que esse aqui tá vencendo um vídeo confuso e por algum motivo você se perguntar Que porra tá tanto sempre? Isso não é coisa do seu déficit de atenção? Não é coisa do vídeo mesmo? Ele é assim mesmo? Deixa ele aí. Que ele é assim mesmo? Vai assistindo que é desse jeito mesmo. Isso é bizarro. Isso é muito bizarro. Há uns dias atrás eu encontrei esse vídeo aqui. E antes de assistir, eu pensei que seria horrível. Até porque os áudios com a minha voz normalmente ficam horríveis. Sim, pessoal, eu vi essa bomba e, pelo amor de Deus, parece que eu tô falando de dentro de um tubo. O que essa era a minha expectativa, porém, quando eu entrei pra ver isso daqui... Esses dias eu tava conhecendo com a Vigia no Whatsapp, que eu tenho ano no ar, e eu falei assim... Ô, Vi, você não... Eu posso fazer um vídeo sobre você falando assim sobre esse que... É a voz do Digo, cara? É? Sim. No ar? Ele tá falando de voz, de interesse artificial. Não, eu sei, mas é porque a voz parece muito do Felco mesmo. Mas não. Ô, Vi, você não... Eu posso fazer um vídeo? É porque a inteligência oficial tá pegando exatamente como... Tá pegando os trejetos. Caraca, mano, tá sinistro o bagulho, hein? É. Tá sinistro, hein? Sobre você falando assim sobre as questões da base... Isso tá genuinamente aceitável. Muito melhor do que os outros que eu tinha escutado até então. Sendo assim, eu entrei em contato com o Netto, que ele mostrou como efeito. Mostrou o database utilizado pra simular a minha voz e explicou bem o motivo dos outros terem ficado tão ruins. O arquivo base utilizado era feito com poucos epochs, o que... Depois eu explico isso, mas... Cara, isso tá muito bom. Pô, gente, eu não sei dizer se tá certo. Eu acho que sim, eu acho que eu peguei o tom errado. Mas é assim, ó. Você tem que passar no rosto e eu não vou saber se dizer se é bom porque eu não conheço. Tá, eu vou tentar dublar isso. E já adiantando que normalmente fica muito ruim. Pô, gente, eu não sei dizer se tá certo. Eu acho que sim, eu acho que eu peguei o tom errado. Mas é assim, ó. Você tem que passar no rosto e eu não vou saber se é bom porque eu não conheço. É, eu dublando sempre fica muito ruim. Enfim, a questão é que por conta disso tem toda uma linha ética, moral. Dá pra se criar uma par de problemas, mas disso a gente me depois. É um negócio que eu fiquei interessado no assunto. Fui atrás de saber mais. Descobri uma porrada de cover de um monte de gente. Alguns ficaram até que bem legais. Entrei ainda mais no assunto, descobri com efeito. Decidi testar isso com vários youtubers. Mudando a voz deles, com a de outros. E eu sei, isso é meio confuso, mas é tipo isso daqui, ó. Eu sou o Céu Binti e nessa série a gente vai investigar todos os detalhes, informações... Cara, é bizarro porque o sotaque tudo é... É, cara. Isso é incrível. E enigmas da ficada 3301. O maior mistério da internet. Esse final é ridículo, mas eu acho isso muito engraçado. Ainda mais quando eu boto a voz de outras pessoas, tipo... Pensa no Caneta Azul fazendo isso. Eu sou o Céu Binti e nessa série a gente vai investigar todos os detalhes, informações... De enigmas da ficada 3301. O maior mistério da internet. Eu acho que deu pra entender a ideia. Pelo menos eu espero que sim. Pensando nisso, eu fui atrás de vários trechos. Farid! Nós, flamenguistas, estamos igual o Farid agora. No São Paulo ali. Burro! Burro! Alterei o áudio de todos eles com o database de vários youtubers que eu encontrei em um servidor no Discord que... Alguns são horríveis. Tipo, inutilizáveis. Um exemplo é o do Orochi. Essa desgraça foi feita com apenas 10 epóx, o que normalmente é feito com 300. Então não fica bom nem se utilizar por cima da própria voz original. Eu tô aqui no começo desse vídeo pra explicar que esse aqui talvez seja um vídeo confuso. Tipo, é algum motivo você te perguntar que porra tá acontecendo. É, o Orochi Fan. Parece que tá fanho, meu irmão. Não, 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 não. De confusão. Tipo, é algum motivo você te perguntar que porra tá acontecendo. É, o Orochi Fan. É simplesmente impossível de encaixar isso daqui em algum lugar. Esse e o meu também. O quê? Tá disponível no servidor. Isso daqui é uma tristeza. Não funciona de jeito nenhum. Sendo assim, eu tô utilizando um que eu mesmo gravei. O quê? Naturalmente vai ficar melhor, né? Mas é isso. É uma ideia boba que eu queria saber como ficaria e decidi compartilhar com vocês. o resultado. Sendo assim, imagina só o Felco com a voz do Felipe Neto. Vão tomar cuidado, tá? Tá bom? Senão o Jaren C tá trabalhando, estagiário, mês todo, ralando, fazendo café, patrão. Vai todo virar robô, cara. Isso tá perfeito. Mais do que eu esperava. E funciona muito bem com outras vozes, como por exemplo a minha. Vão tomar cuidado, tá? Tá bom? Senão o Jaren C tá trabalhando, estagiário, mês todo, ralando. Isso meio que vocês já tinham visto. Então, vamos tentar com outra pessoa. Tipo, sei lá, o David Jones. Vão tomar cuidado, tá? Tá bom? Senão o Jaren C tá trabalhando, estagiário, mês todo, ralando, fazendo café, patrão. Aí tudo vira robô. Ficou mais ou menos. A questão é que o Felco tem um jeito muito único de falar. O que acaba dificultando na hora de encaixar outros tons. Tipo, eu não acho que a voz do Alan funcionaria. Porque o jeito dele falar é muito diferente do do Felco. Vão tomar cuidado, tá? Tá bom? Senão o Jaren C tá trabalhando, estagiário, mês todo. Mas tá bom, hein? Cara, isso é muito... É óbvio que dá pra ver que é o Alan, mas é bizarro. Todo ralando, fazendo café pro patrão. Vai tudo virar robô. E acontece o mesmo com o Celtic. Vão tomar cuidado, tá? Tá bom? Senão o Jaren C tá trabalhando, estagiário, mês todo, ralando. Tá, o pessoal não encaixa muito. Porque o jeito com que os dois falam não combina com o Felco. Se a gente usar uma voz um pouco mais engraçada, tipo a do André Young, eu acho que combina mais. Vão tomar cuidado, tá? Tá bom? Senão o Jaren C tá trabalhando, estagiário, mês todo, ralando. Realmente com o Jaren C tá trabalhando, estagiário, mês todo, ralando. Na real, eu tô ouvindo isso tanto tempo e tantas vezes que pra mim já tá começando a ficar tudo muito igual. Mas uma pena de verdade, uma lástima que aconteceu, é que a voz do Caneta Zonou funcionou. Vão tomar cuidado, tá? Tá bom? Senão o Jaren C tá trabalhando, estagiário, mês todo, ralando, fazendo café pro patrão. Vai todo virar robô. Ficou extremamente robótica. É nítido que tem algo de errado. Mas sei lá, né? A graça é ficar ruim mesmo. E se for pra usar um exemplo de algo que ficou horrível, mas ficou engraçado. O melhor de todos é com certeza o final do trecho do Celtic. Onde ele repete a frase Maior mistério da internet. Maior mistério da internet. Maior mistério da internet. Maior mistério da internet. Cara, esse MC é muito... Ver isso bugar é muito engraçado. E mesmo assim, duas vozes se encaixaram muito bem. Tipo, elas são diferentes. Claramente diferentes. Mas ao mesmo tempo se encaixaram perfeito. O que a primeira é a do Celb, de óbvio. Quem melhor se encaixaria no próprio Celb? E a outra pessoa... Isso pode ser porque o modelo foi mal feito. Ou porque o timbre é muito parecido. Não sei. Mas eu vou colocar pra vocês verem o que... Qual delas é a original? Informações e enigmas da Cicada 3301. Informações e enigmas da Cicada 3301. E aí? Qual é qual? É nítido que a voz é diferente. É nítida a diferença de vozes. Mas não dá pra negar que ambos se encaixaram muito bem. A primeira era realmente Celb. Porém, era a voz dele sobre ele mesmo. Tipo, eu usei o modelo da voz dele pra dublar por cima da própria voz dele. E a segunda era a voz do Gema. O que pode ser só coisa da minha cabeça, mas eu acho que se encaixou bem demais. Porque eu não posso falar o mesmo do contrário. Porque esse é o Gema Blitz dublando ele mesmo. Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo nesse canal com uma câmera de alta qualidade. Se encaixa perfeitamente. Ficou ótimo. Até porque é ele, né? É a voz dele. Porém, a voz do Celb nisso daqui ficou uma bosta. Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo nesse canal com uma câmera de alta qualidade. Pode ser que a qualidade do modelo seja ruim? Pode. Eu concordo. Não é das melhores, mas na real é bem ruinzinha mesmo. Mas é interessante como a voz se encaixa muito bem em um momento. Mas em outro simplesmente não funciona. E tipo, na real é que esse trecho também foi horrível pra se testar. Na maioria das vozes realmente ficou ruim. Seja o Alan. Eu sei. É uma notícia chocante pra todos, principalmente pra mim. Seja eu. Eu sei. É uma notícia chocante pra todos, principalmente pra mim. O André até que foi. Eu sei. É uma notícia chocante pra todos, principalmente pra mim. O Davi Jonas também ficou da hora. Eu sei. É uma notícia chocante pra todos, principalmente pra mim. Mas nenhum deles ficou tão perfeito quanto o Canetinho Azor. Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo nesse canal com uma câmera de alta qualidade. Eu sei. É uma notícia chocante pra todos, principalmente pra mim. Que passei, acho que, seis anos com uma webco de 300 reais. Óbvio de novo. Dá pra ver que é feito por IA. Tá um robôzão forte nisso daqui, mas se encaixa muito bem. Eu consigo ouvir o jeito que o Caneta Azul fala e isso é assustador. Porque eu não tô botando alguém imitando o cara pra se parecer com a voz dele. Eu tô pegando um vídeo qualquer que, na real, tem uma música de fundo que quebra muita qualidade. Mas ainda assim fica um pouco parecido. Então, imagina se fosse alguém realmente tentando imitar o cara, alguém fazendo os trejeitos do Caneta Azul, o quão próximo do original que isso ficaria. Com base nessa dúvida, eu decidi, por que não botar um vídeo do próprio Caneta Azul pra ele mesmo se dublar por cima, né? Porque deve funcionar. E funcionou. Olá, meus amigos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus e a todos vocês. Se tiver algum sonho, não fique triste. Reza a Deus que Deus realiza os sonhos de vocês. Como Manoel Gomes realizou. O que mostra que, se depender do modelo, ele consegue sim imitar a voz. Mas a pessoa que gravou o áudio original precisa fazer parecido. E uma coisa engraçada nisso é que faz uns meses que eu comecei a dar uma de idiota e comecei a imitar o Canetinho. Só que o problema é que, na minha voz, eu só consigo imitar ele fã. O que mais se aproxima é o Caneta Azul. É isso que eu ia falar. O segundo mais foda é o Caneta Azul. Olá, mamãe. Olá, mamãe. Olá, meus amigos. Assim, eu só consigo imitar o Caneta Fã. Só que o mais incrível é que se eu colocar a minha voz por cima dele com o Iá, ela fica fã também. E a todos vocês, e se tiver algum sonho, não fique triste. Reza a Deus que Deus realiza. Cara, como? Tipo, porque é tipo a confirmação de que eu nunca vou conseguir imitar o cara bem. Vai ser sempre fã, vai ser sempre muito ruim. Eu nunca vou conseguir imitar um Caneta Azul. Porque, em compensação, todo mundo se encaixou muito bem. Olá, meus amigos. Primeiramente, quero agradecer a Deus e a todos vocês. Quero agradecer a Deus e a todos vocês, e... Olá, meus amigos. Primeiramente, quero agradecer a Deus e a todos vocês, e... Quero agradecer a Deus e a todos vocês, e... É, tirando o Felca. Olá, meus amigos. Primeiramente, quero agradecer a Deus e a todos vocês, e... Se tiver algum sonho, não fique triste. Reza a Deus que Deus realiza. É, mas eu sonhei de imitar o caneta azul, vai rolar ou não? O que aconteceu foi o seguinte, o modelo do Felco já vem com muito eco de fundo, justamente porque os áudios dele são assim, os vídeos do cara tem muito eco, o que isso misturado com a voz arrastada do caneta azul por algum motivo criou esse bug, parece que o cara tá falando de dentro de um tubo de PVC? Com certeza, mas fazer o quê? Essa tecnologia tá rolando faz nem dois meses, um bug ou outro é normal, ainda mais quando a situação não é das melhores, porque um bom exemplo disso, principalmente pegando pelo sotaque, é o David Jones, porque, cara, isso é bem interessante, o áudio dele tem tudo pra ficar perfeito, mas o jeito dele falar, algumas vozes simplesmente não encaixam, principalmente por conta desse trecho. Eu peço que todo mundo que se interessou por assistir esse vídeo, veja até o final, não sei quanto tempo vai ter, mas... Eu vou falando aqui. Quando ele fala, mas... Respeito carioca. Mas... Igual um carioca, fica perfeito quando reproduzido por outras pessoas que falam assim. Eu peço que todo mundo que se interessou por assistir esse vídeo, veja até o final, não sei quanto tempo vai ter, mas... Não sei quanto tempo vai ter, mas... Não sei quanto tempo vai ter, mas... A palavra ficou perfeita. Todo mundo gosta dele, conta na minha, conta na do Cazé, se encaixa bemzão. Porém, se a gente colocar quem não é do Rio, quem não tem sotaque, você percebe que aí se força a funcionar. Não sei quanto tempo vai ter, mas... Eu vou falando aqui. Tipo, é bem sutil, mas você vê que o negócio é arrastado, justamente porque no banco de dados não tem o Alan falando desse jeito. Então, isso é um negócio estranho. Não sei quanto tempo vai ter, mas... Tá, isso é muito no detalhe. É difícil de perceber, mas acontece. Porém, eu queria deixar o trecho do caneto completo, porque no caso dele, tudo o resto se encaixou muito bem. Ah, galera, vocês estão no IPRJ, quem fala com vocês é o David Jones. Galera, vamos conversar um pouquinho? Eu peço que todo mundo que se interessou para assistir esse vídeo, veja até o final. Não sei quanto tempo vai ter, mas... Eu vou falando aqui. Tá, sei lá, na minha cabeça isso ficou bom, porque eu não posso ser o mesmo quando se trata desse trecho. Pois é, acredite. Minha reputação foi construída aqui na internet, foi construída com o suor do cacete, com uma dedicação que pouquíssimas pessoas tiveram. O piano assim parece ok, funciona bem. Até porque se não funcionasse, seria estranho. Mas na minha opinião, quase nenhuma outra voz ficou boa nesse trecho. Pois é, acredite. Minha reputação foi construída aqui na internet, foi construída com o suor do cacete. Dá pra sentir o... Ah, eu lembro que ele falou cacete, agora dá pra sentir o véu. Dá pra sentir o cacete do véu, cara. Uma dedicação... Lá ele... Pouquíssimas pessoas tiveram. Ficou estranho isso. Muito estranho. Difícil até mesmo de reconhecer quem é. Porque eu não acho que seja culpa da voz do Felipe, mas se da forma com que ele fala nesse clipe, porque na boa, ninguém se encaixa nisso daqui. Minha reputação foi construída aqui na internet, foi construída com o suor do cacete, com uma dedicação que pouquíssimas pessoas tiveram. Foi construída... É, arrasca um pouquinho. Com o suor do cacete, com uma dedicação que pouquíssimas pessoas tiveram. Foi construída com o suor do cacete, com uma dedicação que pouquíssimas pessoas tiveram. Cara, esse pouquíssimo... É, arrasca. A internet tem uma dificuldade de pegar essas partes mais agudas. A parte só não funciona. Mas, ironicamente, ficou bom demais com a voz do David Jones. Pois é, acredite. Minha reputação que foi construída aqui na internet, foi construída com o suor do cacete, com uma dedicação que pouquíssimas pessoas tiveram. Quase! Mano, que esse pô... Quando ele falou pô... Se não fosse esse pô, ia ficar perfeito. Acho que é um assunto que falta, Felipe. Detenimento? Você pode não mostrar. Você pode não mostrar do que eu faço. Você pode achar meus vídeos uma bosta, não tem problema nenhum. Acho que ficou bom. Por mim, funcionou bem demais isso daqui. Parece que, nesse caso, tanto o Felipe do Blanc e o David Jones, quanto ao contrário, funciona bem. Quem não poderia faltar... Sinceramente, eu também acho que ficou bom. É o canetinho azul. Pois é, acredite. Minha reputação que foi construída aqui na internet, foi construída com o suor do cacete, com uma dedicação que pouquíssimas pessoas tiveram. Com o cenário digital de conteúdo e entretenimento. Enfim, eu vou testar todas as vozes juntas nesse único trecho, porque assim fica nítida a mudança de cada um e... Sei lá, eu acho muito da hora o resultado final. Pois é, acredite. Minha reputação que foi construída aqui na internet, foi construída com o suor do cacete. Com uma dedicação que pouquíssimas pessoas tiveram. No cenário digital de conteúdo e entretenimento, você pode não mostrar. Você pode não mostrar do que eu faço. Você pode achar meus vídeos uma bosta, não tem problema nenhum. Mas você não vai desmerecer tudo que eu construí. Eu sempre fico impressionado com isso. Mas vamos ao que importa. Isso tá perfeito? Não, não tá. Mas também não dá pra considerar inutilizável, não dá pra negar. As vozes criadas por esse modelo realmente se aproximam das originais. Até mesmo na forma de falar. E isso é assustador. O tanto de problema que pode gerar é absurdo, assim como as oportunidades, as possibilidades. Eu sei que isso que eu fiz é só uma brincadeira, é algo bobo feito por curiosidade, mas se alguém quiser fazer a sério, o resultado vai ser razoável. E pra quem não tá acostumado, pra quem não faz a menor ideia, vai acreditar fielmente que os áudios são reais. Porque vocês agora sabem que eu tô usando esse ferro, né? Vocês já esperam ouvir algo estranho. É natural prestarmos atenção aos erros a partir do momento que sabemos se tratar de uma EA, fica muito mais simples de identificar que o negócio tá ruim. Mas e se quando não for o caso? E se você receber um áudio no WhatsApp que é tudo comprimido, vai ser possível diferenciar? Essa tecnologia, ela tá aí faz só alguns meses. Esses são modelos produzidos, uma base de dados comprimida, muitas vezes com ruídos de fundo, ecos, músicas retiradas por programas, tudo isso postado num servidor Discord por uma pessoa que, assim como eu, ficou curioso sobre a tecnologia e decidiu testar. Não é nada profissional. Entende onde eu quero chegar? Isso foi feito de qualquer jeito. Às vezes até mesmo pelo celular, porque assim, não precisa de um computador. E de novo a gente entra na questão das possíveis repercussões que isso pode gerar, e sinceramente, eu não faço ideia de como vai ser. Não tenho a menor noção. Mas se uma pessoa qualquer pode alcançar um resultado aceitável, imagino que vai ser daqui a um tempo, na mão de profissionais, com a base de dados criada unicamente com essa função, sem ruídos, sem ecos, com toda e qualquer possível variação linguística, e isso é impressionante. De verdade, é impressionante. Mas ao mesmo tempo, é bem assustador. Pois é, cara. Mas é isso. Eu tinha feito modelos de várias outras pessoas, mas a maioria ficou muito ruim. A base de dados era muito ruim. Então, muitos não funcionaram. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pelo menos eu me diverti fazendo. Seria algo que eu faria por mim mesmo, mas como eu achei que seria interessante, eu pensei, por que não gravar sobre isso também? Mas enfim, é isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui. E abraço. Por que? Cara, então, esse vídeo foi incrível, tá? Esse vídeo foi um erro, não, esse vídeo foi incrível. Eu não esperava que seria isso, entendeu? Eu não fazia ideia. E, cara, essa parada que ele falou no final é muito certa. Porque, cara, a tecnologia só vai, só vai, vai. É, ela vai avançando e avançando. Tem, tipo assim, coisas que a gente achava que era impossível, como assim, não se tornasse possíveis. Cara, eu comecei a editar vídeo, assim, ter interesse nisso, depois que, meu primo, meu primo veio pra cá, brincou com a gente, a gente gravou uns vídeos, e eu baixei o Vegas, entendeu? Baixei o Vegas, comecei a meter essa proibição. E eu sempre entendi o lance de tracking de vídeo, tracking de áudio, separação de áudio, sobre eco e tudo mais. E, cara, ontem, eu testemunhei uma ferramenta incrível que consegue separar não só a nossa voz do áudio do vídeo que ele tá reagindo, mas na voz do vídeo que ele tá reagindo, do áudio já no vídeo que ele tá reagindo. Exatamente. Isso é bizarro. E ela simplesmente consegue identificar um instrumento musical, uma batida, e extrair a voz, velho. Isso, cara, isso é bizarro. Isso aí, pra mim, em 2010, 2011, eu nem imaginava um programa conseguir fazer isso com tanta facilidade. Cara, eu falei pro meu o Lucas faz aí. Tu tem razão que a gente pode evitar vários copyrights com isso? É, cara. Cara, é perfeito, velho. E, tipo assim, vai se ele consegue separar, sei lá, efeito sonoro da música. Porque a música que quebra, a música que dá flash, tá ligado? Então isso é incrível. E, cara, sobre a dublagem ali, eu acho que não tem jeito. Não vai ter mais. Não, a Skynet vai dominar o mundo. O Vin Diesel, a gente conhece a voz original do Vin Diesel? Conhece? Em inglês? Sim, em inglês. Aí você já quer começar a falar várias coisas assim, em inglês, beleza. Agora, coloca em português. É a coisa... A base de dados, já pega a dublagem dele e encaixa. Caraca, ele em português vai acabar a dublagem. É por isso que o Ender fez aquele vídeo, o Ender Bezerra. É, de dublagem e IA. É. Entendeu? Bom, mas se ficar, mano, tem dois meses que o Diego falou. Se chegar num ponto que, pô, mano, daqui a alguns anos, fica... Mano, a gente vai ter que desconfiar de tudo. Exato. Não dá mais pra acreditar em nada. Exato. Tá ligado? Isso é bizarro, cara. É assustador. É assustador. Galera, é isso. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau. Get it. Yeah. Hello, baby. Uhu. Uhu. Baby. Mandira. Uhu. Yeah. Uhu. 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 Get it.